Aqui é aquele sítio que tinha uma lagoa aqui na Silas Murguba, Bogotá com a Alemanha, certo? Então quando chovia a água vinha, formava aquela lagoa e a água da lagoa passava por uma tubulação que é bem aqui a tubulação, atravessava a rua e ia aqui pra rua por baixo por uma tubulação pela José Meneleu. Só que agora não tem mais, né? Não tem mais a lagoa, só tem uma tubulação feita por eles. Olha aí. E o cara ainda botou o cano pra cá ali, ó. Show de bola.